A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência nos temos no parágrafo 1º do artigo 132. Regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais informando que recebeu o ofício com pedido de providências relativas ao requerimento número 1740-2023 que teve origem no requerimento de comissão número 1703-2023 da deputada Bela Gonçalves e que o mesmo foi encaminhado à promotoria de justiça da comarca de Uberlândia. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Deputada Beatriz Serqueira, deputada Luhana, antes da gente ir direto para a pauta, eu só queria deixar aqui registrado que amanhã o nosso querido Juarez Jerônimo Franklin, policial legislativo, com 37 anos de Assembleia, vai se aposentar. Para quem não se lembra aqui, está aqui a foto do Juarez, deputada Beatriz, policial legislativo sempre cuidando aqui da gente, um profissional excelente, uma figura humana ímpar, ao mesmo tempo que nós lamentamos a ausência do Juarez aqui nessa casa, fico feliz e dirigindo ao Juarez uma inveja boa, vai chegar o dia também que eu vou me aposentar, viu Juarez? Então que Deus te abençoe e possa voltar a essa casa muitas vezes para a gente se encontrar, lembrando que um defeito que vossa senhoria tem, que é incorrigível o fato de ser atleticano. Vamos então para a pauta aqui. Primeira fase, discussão, votação de parecer sobre as proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 3.219, de 2021, segundo turno, reconhece o futebol, como de relevante interesse cultural, esportivo, social e patrimônio material do Estado. Autora, deputada Ana Paula Siqueira e a relatora, deputada Lohana. Indago a relatora, deputada Lohana, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Lohana. Parecer de segundo turno, projeto de lei número 3.219, de 2021. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, a proposição em epígrafe visa reconhecer o futebol como de relevante interesse cultural, esportivo e social para o patrimônio material do Estado. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo número 2, retorna agora a proposição a essa comissão para aparecer em segundo turno. No primeiro turno de tramitação da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Já a Comissão de Esportes, Lazeres e Juventude entendeu que as manifestações esportivas criadas no país merecem reconhecimento e proteção e com o objetivo de adequar a matéria as diretrizes constitucionais relativas ao desporto, apresentou o substitutivo número 2. A Comissão de Cultura opinou pela aprovação do substitutivo número 2 que foi aprovada em plenário. Ao reanalisarmos a proposição, continuamos favoráveis ao posicionamento adotado pela Comissão de Esportes, Lazeres e Juventude. No entanto, vislumbramos a possibilidade de aprimorar o texto, prevendo o reconhecimento pelo poder legislativo das modalidades esportivas praticadas no Estado. Nessa oportunidade, entendemos que extrapolaria o interesse do Estado reconhecer manifestações de criação nacional, conforme disciplinou a redação do vencido em primeiro turno. Ademais, em virtude da natureza da matéria, sugerimos a inclusão de um novo artigo na Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que é a adequação da redação ao artigo 1º destacar a relevância social da manifestação esportiva objeto dessa proposição. Diante do esporto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.219, de 2021, no segundo turno, na forma de substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Reconhece a relevância social do futebol e como prática esportiva e de lazer no Estado e acrescenta artigo à Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, que institui a política estadual de desporto. Assembleia Legislativa do Estado de Minas decreta. Artigo 1º. Fica reconhecida a relevância social do futebol e como modalidade esportiva e atividade de lazer em Minas Gerais. Artigo 2º. A administração pública poderá instituir ações para incentivar a prática da modalidade esportiva de que trata essa lei. Artigo 3º. Fica acrescentado à Lei nº 15.457, de 12 de janeiro de 2005, o seguinte artigo 8º A. O poder legislativo poderá reconhecer a relevância de manifestações ou modalidades esportivas praticadas no Estado, de modo a valorizá-las, protegê-las e incentivá-las, nos termos do artigo 218 e 220 da Constituição do Estado. E artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, nós passamos pela aprovação do projeto, presidente. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontra se está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.974, 2022, do deputado Charles Santos, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de bordar do município de Paracatu. Na qualidade do relator, passo a emitir o parecer. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto Epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o modo de bordar do município de Paracatu. A proposição em análise tem por finalidade reconhecer no âmbito do Estado a relevância cultural do bordado típico de Paracatu. Bordado, para além da atividade artesanal em si, reúne elementos referenciais importantes para a cultura local e regional, tais como fazer cotidiano feminino, a transmissão de técnicas de mães para filhas, a criação de narrativas por meio das imagens e dos grafismos bordados, a articulação entre tarefas domésticas e iniciativas com impacto financeiro positivo para as famílias em situações em que o trabalho das mulheres fora de casa não é viável. O calendário da tiragem anual é uma forma de registrar e divulgar edificações e casarões coloniais de Paracatu. Conseguinte, defendemos que o calendário das bordadeiras de Paracatu reúne os elementos necessários para reconhecer e conferir aquilo que o autor pretende, a característica distintiva que destaca o município nessa atividade tão relevante para o Estado. Para evidenciar essa relevância, apresentamos o substitutivo número 2. Substitutivo número 2, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o calendário das bordadeiras da Casa de Cultura de Paracatu. Artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, o calendário das bordadeiras da Casa de Cultura de Paracatu. Artigo 2º, reconhecimento de que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Diante do disposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.974, de 2022. Esse é o parecer. Para discutir, parecer, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 409, de 2023, em primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, turístico e social no Estado o evento, o evento Marcha para Jesus. O autor é o deputado Eduardo Azevedo. Evoco, para mim, a relatoria com ausência do deputado Mauro Tramonte. De autoria do deputado Eduardo Azevedo, a proposição epígrafe visa reconhecer, como de relevante interesse cultural, religioso e turístico e social no Estado, o evento Marcha para Jesus. A proposição e análise tem por finalidade reconhecer como de relevante interesse cultural esse evento, que surgiu em 87, em Londres, no Reino Unido, por iniciativa do pastor Roger Forster, e hoje é realizado em vários países. Reúne milhares de cristãos, diferentes denominações evangélicas, mas também é aberto à participação de toda a população. A Marcha para Jesus é um evento cultural e religioso que, além de promover o encontro de pessoas, expressa a religiosidade de um grupo significativo da sociedade brasileira. Portanto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei. Entretanto, julgamos conveniente fazer uma alteração na proposição para que seja reconhecido o relevante interesse cultural das Marchas para Jesus realizadas em Minas, uma vez que ocorrem em vários municípios do Estado. Sendo assim, apresentamos o substitutivo número 2, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Marcha para Jesus, estabelece, através do artigo 1º, que fica reconhecido como de relevante interesse cultural mediante a Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022. O reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Essa lei entrevigou na data da sua publicação, portanto, somos favoráveis pela aprovação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram e está aprovado. Projeto de lei nº 576, de 2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito do Tejuco, município de Brumadinho. Autores, deputada Bela Gonçalves, deputada Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, que muito nos honra com a sua presença aqui, a deputada Leninha, deputado Betão, a deputada Andréia de Jesus, deputado Leleco Pimentel. Na qualidade de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria das deputadas Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Leninha, Andréia de Jesus, deputados Betão e Leleco Pimentel, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito do Tejuco, município de Brumadinho. A proposição, sob o comento, tem por objetivo reconhecer a importância para o Estado da festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no povoado do Tejuco, município de Brumadinho. Trata-se de um festejo que já ultrapassou um século de existência e que celebra aquela que é considerada a padroeira da luta por libertação dos povos escravizados no Brasil. A devoção à Nossa Senhora das Mercês, de acordo com a tradição, começou durante o período da ocupação Moura, na Espanha, em que líderes cristãos teriam sido inspirados em sonho compartilhado a fundar uma ordem com o objetivo de proteger os cristãos e libertar fiéis cativos à ordem real, celestial e militar de Nossa Senhora das Mercês para a redenção dos cativos, conforme seu nome em português. Essa devoção se espalhou pela Europa e, mais tarde, pelas então colônias. No novo continente, os escravizados da diáspora africana foram segmentos populacionais que se identificaram sob maneira com a promessa de libertação no culto de Nossa Senhora das Mercês. E essa designação de Maria é uma das mais festejadas até os dias atuais por comunidades tradicionais de origem afrodescendente. A festa do Tejuco, como é mais conhecida a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês de Brumadinho, é uma das principais expressões locais da religiosidade popular do município e também é uma das mais antigas, celebrada anualmente em 24 de setembro, feriado municipal. É neste povoado que também se encontra a igreja de Nossa Senhora das Mercês, no entorno da qual se realizam os festejos. A festa está sendo objeto de processos de registro como patrimônio cultural e material no âmbito municipal. O registro é um instrumento de salvaguarda, reconhecimento e valorização do patrimônio material mineiro e brasileiro, composto por bens, manifestações e expressões culturais que contribuíram para a formação da nossa sociedade. Em Brumadinho, esses processos coletivos foram significativamente impactados pelo rompimento da barragem do Corre do Feijão e com a festa do Tejuco não foi diferente. Isso porque o desastre e suas sequelas desarticulam o laço de pertencimento e impõem rearranjos nas dinâmicas sociais, econômicas e ambientais nos territórios afetados, como afirma o portal oficial do governo do Estado pró-Brumadinho. E conhecer a importância da celebração objeta a proposição e estudo, além de atender aos requisitos de conveniência e oportunidade que já justificariam sua aprovação, é também uma forma de reparação, de compromisso desta Casa com as comunidades atingidas pelo desastre da Vale, pelo crime da Vale em Brumadinho. Somos, portanto, favoráveis à sua tramitação com os aperfeiçoamentos introduzidos pela comissão precedente que promovem as adequações necessárias ao atendimento do disposto da Lei nº 24.319.2022. Diante do disposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 576.2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se enquanto está aprovado o parecer. O Projeto de Lei nº 607.2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé realizado no município de Leandro Ferreira, autora a deputada Lohana. Na qualidade relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria da deputada Lohana, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o evento religioso Caminhada da Fé realizado no município de Leandro Ferreira. O Projeto de Lei, em análise, tem por objetivo reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a Caminhada da Fé realizado no município de Leandro Ferreira. A Caminhada da Fé, peregrinação ao túmulo do famoso Padre Libério, é um evento religioso que ocorre desde 1985, no primeiro domingo do mês de julho, com a participação de um grande número de rumeiros da região e do país. Ao longo dos três quilômetros de caminhada, os peregrinadores fazem três paradas, onde são propostas reflexões sobre a vida do religioso. Padre Libério nasceu em Lagoa Santa, em 36 de 1884, e faleceu em Divinópolis, em 21 de 12 de 80. Em razão de sua grande atuação humanitária e dos milagres que lhes são atribuídos, ele é considerado santo por milhares de devotos. Seu processo de beatificação, contudo, ainda não foi concluído. Foi no município de Leandro Ferreira, onde se desenrolou a maior parte da sua vida sacerdotal, e onde ele fundou a Matriz de São Sebastião. Além de seu túmulo, há no município um museu em sua homenagem. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição de Justiça avaliou que o texto original está de acordo com o artigo 24, inciso 7º da Constituição Federal, que confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência para legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. No entanto, a Comissão julgou necessário adequar a proposição à Lei nº 24.219, de 2022, que trata das diretrizes referentes ao reconhecimento de bens, expressões e manifestações de relevante interesse cultural do Estado, e, para tanto, apresentou o substitutivo nº 1. Em nosso entendimento, a análise da Comissão, que nos antecedeu, é pertinente, e o substitutivo que ela apresentou compatibiliza a proposição à legislação em vigor. Ademais, considerando a importância do sacerdote, do evento realizoso em sua homenagem para o município de Leandro Ferreira e região, julgamos que o reconhecimento proposto pelo projeto e análise é digno de apreço. Entretanto, parece-nos conveniente aperfeiçoar a redação dos expositivos para uma caracterização mais adequada da manifestação religiosa, motivo pelo qual apresentamos o substitutivo nº 2 ao projeto Epígrafe. Substitutivo nº 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a caminhada da fé, peregrinação ao túmulo do Palio Libério realizada no município de Leandro Ferreira. A Assembleia de Minas decreta, artigo 1º, fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado nos termos da Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, a caminhada da fé, peregrinação ao túmulo do Palio Libério realizada no município de Leandro Ferreira. Artigo 2º, o reconhecimento que trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24.219, de 2022, tem por objetivo valorizar bem as expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 607, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Palavra, presidente. Para discutir com a palavra, deputada Lohana. Presidente, gostaria de agradecer ao senhor como relator do nosso projeto, projeto 607, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a caminhada da fé em Leandro Ferreira e dizer que nós temos a certeza que o reconhecimento da caminhada como patrimônio para o Estado vai ser muito importante, não só para os moradores do Leandro Ferreira, mas para todos aqueles e aquelas que são devotos do Padre Liberio. Padre Liberio que tem uma história das mais bonitas e das mais marcantes e que na nossa região, que é a região oeste de Minas, tem uma legião de devotos. Eu não me esqueço de, durante a campanha, visitar casas em Papagaios, a Dona Bete, visitar casas em Tachelsu, quase aqui na região metropolitana, visitar casas em Pará de Minas, visitar casas em todas as cidades. Todo mundo tinha um quadro do Padre Liberio em casa. Ou então aquela fotinha que a gente ganha quando a gente participa da peregrinação e as pessoas mais devotas e mais fiéis pegam a fotinha, abençoam a fotinha, levam para o Padre Benzer e levam de presente para as pessoas que estão precisando de alguma bênção, estão passando por alguma dificuldade. Então é uma expressão da fé muito típica da nossa região. A gente tem muito orgulho, inclusive, do Padre Liberio ter passado um pedaço da vida dele na nossa Divinópolis e reconhecer como de relevante interesse cultural a caminhada vai ser importante para que o Estado volte o seu olhar para algo tão importante e tão simbólico para todos aqueles que professam a fé cristã, a fé católica, dentro da região oeste, que é a caminhada. Importante dizer também que a gente vai precisar atuar e avançar de forma mais prática. Hoje a caminhada acontece na beira de uma rodovia, no meio do escuro, ela começa ainda muito cedo, então ainda está escuro, são pessoas, muitas senhoras, muitas pessoas mais velhas que se colocam em risco e o governo do Estado, que se diz tão preocupado com a questão do turismo em todas as suas versões, turismo religioso, turismo gastronômico, o turismo da mineridade, o governo do Estado deveria e poderia olhar com mais atenção para o trajeto da caminhada da fé, já que a gente leva diversos caminhantes, diversos romeiros que vão para lá para poder fazer a caminhada e a gente poderia ter um investimento melhor de iluminação, de acostamento, de segurança pública para garantir que as pessoas que vão a cavalo ou a pé, eu já fui várias vezes, vão ter a devida segurança nesse trajeto, mas a gente espera poder ser parceira nesse processo também. Então, muito obrigada pelo parecer e agora o projeto está pronto para ir a plenário, certo? Então, espero que os nossos colegas, especialmente a presidência e os líderes, nos ajudem para que muito em breve a gente consiga entregar esse projeto aprovado, não só para o povo de Leandro Ferreira, mas para todos de Minas Gerais e especialmente para os devotos do Padre Liberio. Obrigada. Parabéns, deputada, pelo projeto, deputada Beatriz Serqueira também pelo projeto anterior. Eu não conhecia a devoção ao Padre Liberio e me chamava muito a atenção o fato de você ter muitos libérios na região e fui descobrir, acho que em 2018, tinha um grande amigo de Pará de Minas, chamado Liberio, fui descobrir em 2018 a existência do Padre Liberio, em processo adiantado de beatificação e a gente espera que logo isso ocorra para que a igreja reconheça as suas virtudes enquanto sacerdote, mas, sobretudo, o Padre Liberio era um homem à frente de seu tempo, depois eu fui ler a história, e muito envolvido com as causas sociais. E que o Padre Liberio olhe por nós, nós estamos precisando. E um amigo meu fala assim, deputada, como o Padre Liberio está sendo quase beatificado, então ainda está fresquinho lá no céu, a gente deve gastar vela com o santo que logo, logo vai ser beatificado. Então, que o Padre Liberio olhe por nós, e cada coisa que a gente escuta nessa casa aqui, que só a intercessão dos santos como Padre Liberio para nos ajudar. Padre Liberio, rogai por nós. Em votação, parecer, as deputadas e o deputado que aprovam e permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer, como disse a deputada Lohana, pronto para ir para o plenário. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.544-2022, em turno único. Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos e Artistas Plásticos de Alfenas-Herpa, com sede do município de Alfenas, de autoria do deputado Cristiano de Silveira. Relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, emitiu o parecer pela aprovação. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. As deputadas e o deputado, cada um por sua vez, respondam sim ou não em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Lohana? Sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim. O deputado professor Cleito também vota pela aprovação. Está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 4.090-2022, em turno único, que declara de utilidade pública a Sociedade Musical Lira Três Pontas, com sede do município Três Pontas. O autor é o deputado Carlos Soares. Eu, como relator, opino pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Lohana? Sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim. Professor Cleito também vota sim. Está aprovado o projeto. Projeto de lei nº 481-2023, em turno único, que declara de utilidade pública a augusta e respeitável loja maçônica. Odilon Picones, com sede do município de Muzambim. O autor é o deputado professor Wendel Mesquita. O relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Salve, emenda nº 1. As deputadas e o deputado, cada um por sua vez, respondam sim, não, em branco, conforme que ele vota a favor, contra o em branco. Como vota a deputada Lohana? Sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim. Professor Cleito também vota sim, está aprovado o projeto. Em votação, a emenda nº 1 pelo processo nominal de votação. As deputadas e os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não, em branco, conforme que ele vota a favor, contra o em branco. Como vota a deputada Lohana? Sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim. Professor Cleito também vota sim, de acuto com o relator, o deputado Mauro Tramonte está aprovado. Projeto de lei nº 716, em turno único, que declara de utilidade pública a Orquestra Filarmônica de Pato de Minas, com sede do município de Pato de Minas. A deputada Luide Falcão é a autora. Esse relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Como vota a deputada Lohana? Sim. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Sim. O deputado professor Cleito também vota sim, está aprovado o projeto, o relatório. Agora, requerimentos... Vou ler. Vou ler todos e a gente aprova em conjunto. Caso um deputado, ou caso a deputada ou deputada queira destacar, nós o faremos. Requerimento em turno único da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Lupeuara, da Conceição Gomes de Zevagios, por ter sido selecionada para representar o Brasil na 20ª Contriennial Conference, promovida pelo Conselho Internacional de Museus em Valência, Espanha. Requerimento número 2440-2023, em turno único, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Mariana Souza Barro Zonofre, por ter sido selecionada para representar o Brasil na 20ª Conceição Gomes de Zevagios, Lúcio de Souza, por ter sido selecionada para representar o Brasil na mesma conferência. Também requerimento 2442, da deputada Ana Paula Siqueira, que requer que seja formulado o voto de congratulações com a senhora Carolina Kren Lewandowski, por ter sido selecionada para representar o Brasil na mesma conferência. Requerimento 2467-2023, requer que seja formulado o voto de congratulações com Maria Luísa Ramos de Oliveira Soares, por ter sido selecionada para representar o Brasil na conferência citada, e requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Requerimento 2473, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Sociedade Bíblica do Brasil pelos 75 anos de existência, o Jubileu de Diamante, autoria do deputado Leandro Genaro, de autoria do deputado Lucas Asmar, requerimento para que seja formulado o voto de congratulações com o padre Sebastião Ananias Lino, pelo aniversário de 27 anos de ordenação sacerdotal. Requerimento da Comissão de Direitos Humanos, requer que seja formulado a manifestação de apoio à Irmandade Nossa Senhora do Rosário de São Benedito, pela salvaguarda do patrimônio material cultural do Congado Mineiro. Requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior, requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Dom Geraldo Lírio Rocha, arcebispo emérito de Mariana. Requerimento da deputada Leiportela, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Minas Gerais, como a Dengue, na pessoa do pastor-presidente José Geraldo Melo dos Santos, pelos 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Requerimento da deputada Leiportela, requer que seja formulado o voto de congratulações com todos os pastores da Assembleia de Deus do Ministério de Belo Horizonte, na pessoa do pastor Paulo César, por ocasião do Dia do Pastor, comemorado anualmente no segundo domingo do mês de julho. Em votação aos requerimentos, as deputadas e o deputado que concordam permanecem como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Ordem do dia. Sobre a mesma parecida de redação final do projeto de lei nº 528 de 2023. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. As deputadas e o deputado que concordam permanecem como se encontram, está aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Lohana, que requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedir de informações acerca dos cargos atualmente existentes na secretaria, devendo ser discriminados os seguintes dados. Qual o número de cargos efetivos atualmente existentes? Gentileza a discriminar com a respectiva nomenclatura. Qual o número de cargos efetivos encontra-se ocupados? Qual o número de cargos efetivos encontram-se vagos? Qual o número de cargos de livre nomeação e exoneração existem atualmente nessa secretaria? Qual o número de cargos de livre nomeação e exoneração encontram-se atualmente ocupados? Qual o número de cargos de livre nomeação e exoneração encontram-se atualmente vagos? Qual o número de cargos de função temporária encontram-se atualmente criados nessa secretaria? Qual o número de cargos de função temporária encontram-se atualmente ocupados nessa secretaria, em todos esses questionamentos, discriminar com a respectiva nomenclatura. E a última pergunta, há planejamento dessa secretaria para ampliação do número de cargos efetivos? Da deputada Nayara Rocha, requer que seja formulado voto e congratulações com a corporação musical Nossa Senhora de Lourdes por seu trabalho, dedicação e impacto que a banda tem proporcionado ao longo de sua trajetória e que continue a ser uma referência cultural e social na cidade de Vespasiano, da ciência dessa manifestação à corporação. Da deputada Nayara Rocha, requer que seja formulado voto e congratulações com o coral municipal da terceira idade, Lia Viana, pelo seu inestimável engajamento cívico-cultural. E requer que seja dada manifestação e ciência à referida entidade. Da deputada Lohana, requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedido de informações acerca do atual regime de trabalho dos servidores votados nessa secretaria. Se presenciar o home office, devendo ser encaminhado relatório discriminado acerca dos horários de trabalho e atendimento presencial ou virtual a toda a população. O presente requerimento encontra guarida em demanda trazida a este gabinete por cidadã, que ao tentar atendimento junto a essa secretaria foi informada que os servidores estavam em regime não presencial, não sendo possível atendimento naquele momento. Do deputado Cristiano da Silveira, requer que seja realizada audiência pública para debater a importância de instituição do Dia Estadual do Nordestino a ser comemorado no dia 13 de dezembro. Vai ser no dia 2, Cristiano se manifestou hoje, porque dia 2 de dezembro é o dia em que se celebra o nascimento de Luiz Gonzaga, com o proposto pelo projeto de lei número 1190-2023, destacando as relações entre o povo nordestino e o povo mineiro, bem como sua presença nos diversos municípios do Estado, contribuindo com a formação de sua identidade, cultura e desenvolvimento regional. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que concordam com a permanência como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Passo a presença para a deputada Lohana, para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento de comissão número 3.148-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer que nos temas do regimento interno seja formulado o voto de congratulações para o Instituto Real de Profissionalização para o Trabalho, pelo relevante trabalho cultural que desempenha na educação e aperfeiçoamento de jovens. Em especial, o Museu de Maquetes, desenvolvido e apresentado pelos estudantes, que possui dezenas de maquetes sobre os períodos históricos e geográficos do Brasil, que já recebeu a visita de mais de 300 escolas e movimento turismo cultural da cidade de Passa 4. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao professor Carlos Edil Freitas Fortes e ao professor Paulo John Vieira da Silva. Requerimento de comissão número 3.502-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer que nos temas do regimento interno seja formulado o voto de congratulações para a senhora Tatiana Nolasco, presidenta da Fundação AcelorMittal, pelos investimentos realizados em vários segmentos da educação, cultura e esporte no Estado de Minas Gerais durante seus 35 anos de fundação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Tatiana Nolasco, diretora da Fundação AcelorMittal. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Cultura, o deputado que subscreve requer que nos temas do regimento interno seja realizada a audiência de convidados para debater os investimentos realizados em vários segmentos da educação, cultura e esporte no Estado de Minas Gerais durante os 35 anos de fundação AcelorMittal. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Sendo assim, aprovados os requerimentos e eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleito. Obrigado, deputada Lohana. Indago as deputadas, eu deputado, a mim, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Eu não tenho. Eu ia falar os deputados aqui, é o mesmo. Eu e a mesma Irene. A presidência de destino na terceira fase da segunda parte, da terceira reunião. Não temos aqui ninguém para ouvir hoje. Agradecendo aqui a presença da vice-presidenta dessa comissão, deputada Lohana. Cumprimentado mais uma vez pela aprovação do projeto. Também agradecendo aqui a deputada Beatriz Serqueira, nossa querida presidenta da Comissão de Educação, todos os servidores, Mardélio Couto aqui da Itatiaia conosco. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos.